Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar um pouquinho mais sobre FX, um dos maiores grupos de K-pop. E o que aconteceu com elas, né, gente? Porque elas estão aí ainda não sem take comebacks. Exatamente. FX é um grupo que debutou em 2009 com o seu da SM Entertainment. E ela é composta por cinco integrantes, originalmente. A líder, main dancer e integrante chinesa, Victoria. A main rapper, Embe, que foi a primeira grande idol andrógena. A main vocalist, Luna. É a visual e vocalista, Sully. E a integrante mais popular e a maknae, a Crystal. O conceito todo do FX, gente, era uma coisa única do K-pop até então. E eu acho que nunca mais foi feito nada parecido. Realmente, o FX era muito único. Que quando a gente pensa num grupo de K-pop, seja ele masculino ou feminino, a gente pensa num grupo muito coeso, muito que orla entre si. Integrantes parecidos, integrantes parecidas entre si. Aquele grupo mesmo que casa visualmente, onde todas têm um look tal, onde todas têm um look X. E no FX, esse conceito foi totalmente rasgado. E o que eles primavam ali não era um grupo que ornava entre si, sim, a individualidade de seus membros. É um grupo que depois de uns tempos a gente ficou sabendo que foi até baseado na ideia do Spice Girls, que foi o primeiro grande girl group da história mundial. Onde cada uma tinha o seu individualidade. Sabe, uma que era mais patricinha, uma que era mais adulta, uma que era mais infantil, uma que era mais tomboy. Vocês sabiam que o FX é meio que modelado depois do Spice Girls? Não, não, isso é ótimo. Eu meio que acusou a vibe, mas... Sim, se vocês puderam... Eu sou Sporty Spice. E dentro do FX, a gente tinha isso também. A gente tinha a individualidade, tipo, tomboy mesmo, assim, androja da Amber. A gente tinha esse look mais clássico com a Luna, mais sofisticado com a Victoria. A gente tinha essa coisa bem cover girl, bem fresh, assim, adolescente, com a máquina line, que era a Sully e a Crystal. Então era um grupo que primava muito por isso, pela individualidade dos seus membros e a individualidade do seu som também, né? E o interessante disso tudo é, elas debutaram sobre o ser da SM Entertainment. Todo mundo sabe que na SM Entertainment, o primeiro grande girl group da história da SM Entertainment foi Girls' Generation. E elas debutaram literalmente no ápice da fama de Girls' Generation. Então, quando todo mundo se deparou com aquilo, eles falaram assim, gente, mas essas são as sucessões de Girls' Generation, que eram, tipo, clean cut, muito lindas, muito... Maravilhão! Maravilhão entre si. E no outro lado, a gente vê um grupo que tem um look mais diferente, onde todas são muito individuais, assim, no seu... Tanto no seu look quanto no som que elas produziam. Então todo mundo ficava se questionando se aquela mesma era um bom follow-up pra Girls' Generation. E depois de um tempo, com o sucesso de FX, foi cravado ali que elas não eram as sucessoras de Girls' Generation. Que elas estavam cravando, simplesmente, no cenário do K-Pop, um lugar que só a FX podia ocupar. O lugar delas. Elas eram um grupo único e nunca na história do K-Pop até então se fez um grupo nem parecido com a influência e individualidade que elas produziram há 10 anos atrás. E como a Nath já explicou, elas não são só um grupo com um visual muito diferente. Elas são um grupo com um som muito diferente. Quanto o mundo do pop, realmente, no mundo, tava começando a realmente crescer em questão de estilo, elas já estavam com um som totalmente experimental, gente. Elas fizeram de tudo. Todo tipo de música, elas fizeram. Elas experimentavam um pouco de R&B, como o debut de Lachata. Hip Hop, com o New Year. Música eletrônica com um EDM pesado, como em Red Light. Sem deixar de lado aquela playful side das músicas de verão Tipo, summer hits, sabe? Como Ram Pam Pam e Hot Summer Além disso, é importante ressaltar que elas são um grupo muito, muito, muito versátil Do tipo que as rappers, elas cantam muito também E as cantoras também fazem muito rap Os prêmios que o FX levou durante a carreira, gente, foram incontáveis Transformando elas numa das artistas mais premiadas do cenário da música mundial Conquistando fãs não somente dentro da Ásia, como no mundo todo Gente, Pink Tape, o segundo CD Minha bíblia do K-pop tem as melhores besides, na minha opinião, do K-pop É muito incrível As músicas delas, gente, era aquele casamento perfeito Entre aclamadas pela crítica e amadas pelo público Elas eram queridinhas de todos os ambientes, assim, das pessoas que eram críticos musicais E das suas próprias fãs Então, assim, elas mesmo tinham uma marca que era só delas O segundo EP delas, gente, Electric Shock Foi o que trouxe elas de vez pro Ocidente Ele debutou em primeiro lugar em todas as paradas mundiais Elas fizeram até promoções pesadas com a Anna Kendrick Naquele rai do Pitch Perfect, sabe? Elas fizeram skets engraçados pro Fun Your Die Foi onde eu conheci K-pop, sabe? Então, assim, elas realmente são da segunda geração Uma das maiores girl bands, uma das maiores, dos maiores atos da Coreia Que realmente sementou de vez essa Halley Wave aqui no Ocidente Então, assim, gente, o nome delas realmente tava na boca do público Elas realmente tinham tudo Uma identidade única, uma fanbase dedicada O apoio da mídia, integrantes talentosíssimas e um som super inovador Que geravam boa receptividade tanto com a mídia quanto com o fandom Então, o que aconteceu? O que deu errado com esse grupo tão incrível? E se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu gostei aqui Se inscreve no canal que é muito importante pra gente, tá bom? É assim que a gente fica sabendo se você tá gostando desse conteúdo Pra gente continuar fazendo e explicando essas tretas, gente O início dos problemas pelo grupo foi em 2015 Com a saída de uma das integrantes, a Sully Ela era uma integrante ativa do grupo Só que ela fazia trabalhos paralelos como atriz E a carreira dela como atriz foi ficando bem monstruosa, bem grande A carreira dela foi crescendo muito como atriz Só que, tanto os fãs quanto as outras integrantes do grupo Quanto a empresa foi percebendo que A carreira dela como cantora estava meio que ficando em segundo plano Porque o que ela tava mais fazendo era a atuação E isso ficou comprovado em 2015 com a sua saída oficial do grupo Ela continuou sobre o selo da SM Só que como atriz apenas e não como cantora E a SM disse que as outras quatro integrantes Continuariam promovendo como FX Mas só as quatro E foi na mesma época do debut de Red Velvet O grupo da terceira geração da SM Entertainment Porque a gente teve Pro Generation FX E agora Red Velvet E foi um estouro, gente O debut de Red Velvet, elas estão numa crescida que não param Elas já eram grandes no começo Hoje, com quatro anos de carreira, elas são gigantes Não é culpa de Red Velvet Red Velvet não tem culpa delas serem perfeitas e lindas Não culpem as meninas Não culpem as meninas, pelo amor de Deus Elas são incríveis e todas merecem amor individualmente Porque Red Velvet também tem um som que é só delas Elas são muito maravilhosas O lance todo é que a partir do momento que você tem um sucesso estrondoso Com um novo grupo que tá em atividade Porque aquela coisa, quando é novidade também A gente deposita mais tempo e amor naquilo O debut requer muito das agências E a gente não está questionando isso Mas como o retorno de Red Velvet foi tão instantâneo e rápido Acabou que aquele grupo da segunda geração ali Que um dia foi muito grande Mas agora tava enfrentando certos problemas Dentro do grupo e fora Acabou não se tornando prioridade mais, sabe? Tem até coisas interessantes Tipo, o Peekaboo que é um dos maiores sucessos da carreira de Red Velvet Foi escrito a princípio Para as meninas do FX Só que por motivos que a gente não sabe quais Por alguma, né? Por cargas d'água Foi dado esse comeback pra Red Velvet O que só sementa mais ainda a nossa certeza De que Red Velvet era prioridade pra SM E não a FX, sabe? Depois de toda essa onda Da saída da Sully Do debut do Red Velvet e tudo isso Em outubro de 2015 Elas lançaram o último álbum de estúdio delas O Four Walls Que foi aclamado Não, não é uma grande surpresa Foi aclamado tanto pela crítica Quanto pelos fãs Elas estavam com um som mais maduro Mais sofisticado Foi até então o álbum mais sexy da carreira delas O single Four Walls Foi o último comeback oficial delas Comeback super bem sucedido por sinal Gerando vários stages icônicos E vários wins para o grupo Depois disso A carreira solo de cada uma das integrantes Foi ficando cada vez mais forte Com a Victoria se tornando uma grande atriz na China A Luna e a Amber focando mais em seus projetos solos E a Crystal com sua carreira de modelo e atriz For Walls já tem quase 4 anos Foi final de 2015 que foi lançado o comeback O álbum Então a gente fica se cochando Por que diabos a ICM não dá esse tão esperado comeback Para a FX Todo mundo sabe Que a Crystal do FX E a Jessica do Girls' Generation São irmãs E a gente explica num vídeo aqui A saída da Jessica do Girls' Generation O que foi que de fato aconteceu Para que ela tenha saído do grupo E depois que aconteceu essa treta Com a Jessica E dentro da ICM A Crystal aquela coisa Como é que você continua trabalhando Com a mesma vontade Com o mesmo tesão Dentro de uma empresa Que fez mal para um membro da sua família Para sua irmã Sabe Então eu acho que isso também Já que foi o primeiro grande conflito pessoal Das meninas com a empresa Além de todas as pessoas No descaso A Sui saindo Isso tudo Entre um grupo Agora das meninas pessoalmente com a empresa A gente deu um baque muito grande Na relação da Crystal Que chegou com 7 anos na empresa 7 anos Ela literalmente cresceu dentro da ICM E quando a gente olha para a trajetória Dos grupos dentro da ICM Com o EXO NCT Red Velvet Isso até mesmo Super Júlio Que é um dos maiores boy grupos Da primeira geração Mas que com o comeback do exército Eles surgiram das cinzas O FX acabou gente Que tipo Não é mais uma prioridade para a ICM É isso que a gente tem a sensação Quando a gente vê a trajetória das meninas O quanto elas eram incríveis E o que está acontecendo com elas hoje Sabe Eu acho que a ICM está tão focada Com os grupos que estão dentro da empresa Dando Sendo rentáveis Que elas acabam de ano de ano E eu acho que mesmo a Jéssica Tendo saída e a Cris Tendo sentido muito Esse baque da família dele E tal Ela ainda se posicionava Tipo Eu sou um membro do FX Eu vou fazer isso pelos fãs Agradar os fãs Fazer isso por eles Como todas as outras meninas Só que chega uma hora Que o descaso da empresa Com você E o corte artista é tão grande Que velho Tem uma hora que a vida Tem que seguir em frente Sabe Eu acho que tipo A princípio Ela sentava notar muito Para esse comeback acontecer Nesses últimos Um ano e meio Dois anos Elas estavam lutando Para uma coisa Que tipo Ela estava morta já Não que a gente vai Pense que ela não vão lutar Mas sabe O descaso da ICM Estava realmente Uma coisa que teve deixado Até as próprias meninas Sem força Porque já foi dito Em várias entrevistas A gente está tentando Fazer isso acontecer Mas o timing nunca está dando certo E se a ICM quisesse Não existe negócio de timing Se a ICM quisesse realmente Dar um comeback para elas Já tinha dado Há muito tempo Ou seja, a ICM Essa desculpa de timing Não cola mais Passa amanhã, querida Mas uma coisa Que a gente sabe Que a ICM nunca faz É deixar datas comemorativas passarem Como por exemplo Quando teve o 10 anos De Girl Generation Elas estavam há mais de 2 anos Sem comeback E mesmo assim Elas juntaram E fizeram um álbum De retorno De comemoração Aos 10 anos E agora Em 2019 Nós comemoramos 10 anos de debut De FX Então Como a ICM Não deixa passar Datas comemorativas Estão tendo uma teoria De que sim Pode ser que esse ano Aconteça alguma coisa De FX No cenário do K-pop Não sabemos Se vai ser uma Turnê de retorno Se vai ser um mini álbum Se vai ser um comeback mesmo Se vai ser um full álbum Não sabemos A gente não pode Ter certeza absoluta Porque a ICM Não falou nada ainda Mas estamos Esperando que isso aconteça Porque a gente ama muito FX Muito, muito A única coisa que a gente Tem certeza gente É que a gente torce muito Para essa ICM Não ser mais burra Do que ela é a vida inteira E desperdiçar um grupo Tão incrível Onde as meninas São novas ainda São super bem sucedidas Super famosas Talentosíssimas E onde a gente tem Um grupo tão versátil Num cenário mundial Da música pop Que tá precisando Tanto de versatilidade Né gente Individualidade hoje É algo que tá faltando No mercado E FX tem de sobra E a gente espera Que esse seja o ano Que a ICM Tire o rabo da cadeira E faça alguma coisa Pelo feno delas Porque a gente merece Um vídeo meio conclusivo Que a gente também não sabe Qual vai ser o próximo passo Mas eu espero que a gente Tenha deixado pra vocês Um pouco Do que aconteceu Do que foi FX O que está acontecendo O que acontece E um pouco Nossas teorias Então é isso gente Um beijo Interaja com a gente Nas redes sociais Tá aqui Segue a gente Por favor Dá like Vem conversar com a gente Beijo Chamamos vocês Anião Tchau 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 Tchau